Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, ensaio de 1989 de hoje, segunda-feira, 4 de junho de 2012, vamos ao manifesto. Concursos estão com 29.609 vagas, confie no listão, daqui a pouquinho, J.A.A.A. Estado paga gratificação para 100 mil servidores. Na sessão de AD, clã de Viviane Araújo estreia no Salgueiro. Esta notícia está com os lealtinhos. Ainda na sessão de AD, Suelen, dia vindo do Brasil, já levou o Sete para a cama. São Gonçalo pede paz. Você vai saber logo mais ao longo do jornal. Restas outras notícias de capo de um dia, você vai saber. Com algumas notícias, o site é o Fuxico e com algumas notícias que proteja os teus filhos. E fora, a piadinha, é verdade. Hoje tem seu Coringa na promoção Reloginho do Dia do Seu Jornal Dia. E mais, além disso, tem seu Coringa na promoção Namoraz do Dia do Seu Jornal Dia. E mais, hoje tem seu número 2 na promoção Cusinho do Seu Jornal Dia. E essa, o Jornal André Moinho começa agora. Estas outras notícias, você vai saber logo mais no Jornal André Moinho, que já está no ar, pra você. Um dia, o Joãozinho e o padre. Um dia, o padre está sozinho na igreja rezando. As portas se abrem, e é o Joãozinho. Ele pergunta, padre, onde é o banheiro? Estou muito apertado. Subi na escala, primeira porta à direita, meu filho. Joãozinho sobe, mas vai à primeira porta à esquerda. Ele vê um buraco e acha que é a privada. Então, faz o meu 2. Nessa mesma hora, o padre só vai rezando quando diz. Me diga, senhor, o que você... O que... O que que você vê? Diga o que eu lhe darei. Joãozinho escuta e diz. Um rolo de papel higiênico. As notícias, por favor. Jornal André Moinho, a notícia mais quente do dia. Estado paga gratificação para 100 mil servidores. Professores da ativa e funcionais de apoio recebem hoje uma nova escola. Reajuste chega a 14,11%. Na página 21 do dia, veja tabelas com novos valores. São Gonçalo, pé de paz, filha de dono de padaria, segura terço e pede proteção contra a violência. Esse estabelecimento foi roubado cinco vezes. Com um policial para cada dois mil habitantes, o município espera pelo programa do estado de redistribuição de agências de acordo com a incidência de crimes. Detalhes na página 6 do dia. Na coluna Blitz do dia, ou na coluna Blitz do dia, na página 12, o trabalhador perde mais de nove horas na fila para tirar a carteira profissional. Que coisa, hein? Todo mundo quer trabalhar? Na página 26 da Sessão Mundo, avião se choca contra prédio residencial na Nigéria e deixa 153 pessoas mortas. Nas páginas 6 e 7 da Sessão Ataque, Brasil de Neymar não repete boas atuações e perde por 2 a 0 para o México nos Estados Unidos, em Dallas. Concursos estão com 29.609 vagas. Confio no listão. Seleções são do município, do estado e da União. Salários vão até 14 mil reais. Detalhes na página 20 do dia. Na sessão dia D, clone de Viviane Araujo, estreia no salgueiro. Com sua rainha confinada em a fazenda, Bateria Furiosa fez ensaio na quadra com boneco da musa em tamanho natural. Detalhes nas páginas 38 e 39 na coluna de Léo Dias, na sessão dia D. Nas páginas 28 e 29, ainda na sessão dia D, Suellen de Avenida Brasil já levou 7 para a cama. A fila anda rápido para a periguete do divino e vem mais conquistas por aí, mas no final das 9, ela deve se apaixonar de verdade. E agora, as notícias do site proteja seus filhos.org Declaração Pública contra Iosef Rássinga e o Colégio Católico de Cardeais, Conselho Executivo do Tribunal Internacional de Crimes de Estado e da Igreja. Declaração Pública para Iosef Rássinga, Bispo de Roma e Colégio Católico de Cardeais, do Conselho Executivo do Tribunal Internacional de Crimes de Estado e da Igreja. Advertência. Sacerdóis católicos pedófilos e seus encobridores serão presos. 30 de maio de 2012. Iosef Rássinga, Bispo de Roma. Estimado Bispo Rássinga, sua igreja prendeu e levou à prisão ilegalmente um cidadão italiano que responde ao nome de Paulo Gabriel pela falta consistente em possuir evidência de atos criminosos realizados por você e outros oficiais do Vaticano. Em nome da liberdade humana e das vítimas que sofrem a violência da igreja, nossa Corte está obrigada a responder a seu ato de guerra contra a verdade ao declarar que, num sucessivo, cada sacerdote católico conhecido ou funcionário que fizer o mal a uma criança ou proteja quem faz, se fará objeto de exibição pública, será preso ou expulso de suas igrejas. Demos, portanto, instruções a todos os membros de nosso organismo de começar com as prisões deste tipo de cidadãos culpados em seu clérigo. Nossa decisão está fundamentada na Lei Comum do Direito do Cidadão sobre a prisão de quem põe em perigo as crianças quando as autoridades estabelecidas se recusem a proteger esta comunidade. Esta ação direta a fim de proteger nossas crianças está acompanhada por ocupações e expropriações das propriedades da Igreja Católica e começa a operar globalmente em 15 de setembro de 2012. Essas medidas serão tomadas devido à negativa de vocês e à hierarquia de sua Igreja para fazer justiça e suas vítimas aí cumprir com a lei e a moral, e especificamente por causa de sua negativa, aceitar estas dez medidas emitidas em seu nome em 4 de maio de 2012 por nossa Corte. 1º Exibir uma reparação integral aos sobreviventes 2º Entrega os restos daqueles que morreram para o enterro apropriado 3º Devolver todas as terras e as riquezas tomadas às vítimas da Igreja 4º Entregar todas as provas e autores de delitos contra as crianças 5º Que se anule o crime de solicitaciones e todas as políticas do Vaticano que protejam os violadores de crianças 6º Expulsar e destituir a todos os sacerdotes que violam crianças e aqueles que os protegem, entre eles o Papa 7º Atualmente, Bento XVI 7º Admitir a concessão de licença para todo o clero como servidores públicos 8º Cancelar todas as isenções de impostos, acordos e privilégios 9º Anular o Vaticano como Estado e abolir a autoridade de Roma sobre suas congregações 10º Redistruir a riqueza do Banco Vaticano às vítimas da Igreja e à comunidade como Cristo manda 8º Reiteramos e estamos começando a publicar em todo o mundo uma lista de sacerdotes conhecidos 9º Por violar crianças e seus protetores e posteriormente se levará a cabo as detenções 10º Destes cidadãos delinquentes e a expulsão de seus escritórios e igrejas 10º Você, Josef Rasinger, Bento XVI e seus companheiros da Constituição Criminosa do Colégio de Cardeais 10º Estarão entre as pessoas ali inscritas e que serão objeto de detenção, expulsão e exílio 10º Resolvido por unanimidade e assinada, o Conselho Executivo, o Tribunal Internacional de Crimes do Estado e da Igreja, Bruxelas 11º CC, Meios de Comunicação e Governos em Nível Global Outra notícia aqui Rompe silêncio, só que esta aqui é mais antiga Rompe silêncio, vítima do sacerdote Rosemayo Albaez Dávalos Ou Dávalos, Rosemayo Albaez Dávalos México, vítima de abuso infantil O presbítero Rosemayo Albaez Dávalos foi ordenado sacerdote em 29 de dezembro de 2000, segundo registro dos arquidioceses de Guadalajara E Sindro narrou pela primeira vez, a um meio de comunicação, a experiência que viveu com Rosemayo Albaez Dávalos A quem conheceu durante uma comunidade de férias organizada pelos seminários de Guadalajara A primeira noite que aconteceu, eu chorei, eu chorei Eu tomei um monte de onda, não pedi ajuda, não me ameaçou Simplesmente me disse que não havia nada de errado com o que eu estava fazendo Eu fui até Quija, onde eu morava com minha avó, e ele começou a me procurar Meus pais tinham se separado, e não sei por que necessidade, ou o que quiser de volta Minha avó era muito religiosa, e quando eu mencionei que ia com o seminarista, disse Está bem, eu prefiro andar com o seminarista, a andar na rua, que eu não sei com quem você poderia se juntar Isso foi até Isidro, completou 19 anos, e decidiu terminar o relacionamento Um relacionamento que foi apresentado pela primeira vez pelo padre Albaez Dávalos, como seu sobrinho E acabou se tornando afiliado Toda a sua família me conhece, viviam como filha adultiva Na casa de seus pais, dormimos na mesma cama e nunca disseram nada Um dia antes da ordenação de Maio, como sacerdote, tivemos relações sexuais Por isso não posso dizer que lhe deixe o curso plenamente E fale com la jornada Em junho do ano passado, quer dizer, do ano retrasado, 2010, Isidro se confrontou com Álvaez Dávalos Que é também seu padrinho de consagração Gravado na reunião e compartilhou com esse jornal Ele sabe que o prazo legal expirou para o processo, mas apelou para as autoridades eclesiásticas Para que sejam elas que sancionem o padre e o retiro do exército sacerdotal E não tenham mais contato com crianças e jovens O diálogo está no site proteja-teus-filhos.org Ok? Aí você procura aí direitinho Certo? Nesta notícia aqui que eu acabei de ler E agora as notícias do site Ovo Chico A Fazenda 5 Gustavo Salier vence prova e sai do celeiro O modelo vai para a sede e não corre mais risco de ser o primeiro eliminado da temporada Gustavo Salier, Luiz Mendes, Silvinho Blauglau e Viviane Araújo Disputaram uma emocionante prova ao vivo no programa da noite deste domingo Valendo mais uma vaga na sede da Fazenda Em uma disputa bem equilibrada que exigiu bastante agilidade, raciocínio e sorte Gustavo Salier venceu a prova, saiu do celeiro e finalmente pôde conhecer a sede Desta forma, não corre mais o risco de ser o primeiro eliminado do programa Vale lembrar que antes de Gustavo, Gretchen e Penélope Nova Que também começaram no IELTS e no celeiro Conseguiram vencer as duas provas anteriores e ir para a sede Sendo que a Penélope Nova só venceu Porque houve um problema aí com o Luiz Mendes Que tinha vencido a prova anteriormente Mas porém foi constatada irregularidade Aí a Penélope Nova acabou herdando a vaga que seria do Luiz Mendes à sede da Fazenda Ok? É isso aí Aliás, o Luiz Mendes chegou a conhecer a sede Mas depois foi chamado de volta ao celeiro Porque houve irregularidade Certo? É isso aí E a Penélope acabou entrando no lugar dele E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Um jornal cheio de notícias até o fim A Fazenda 5 Nicole Paus disse que teve problema com Viviane Araújo fora do IELTS Ex-Fone Cat revelou ainda que tomou remédio para equilíbrio emocional Depois de mais um ataque de nervos Nicole Paus aproveitou para falar sobre seus desafetos dentro da casa A ex-Fone Cat revelou para a Penélope Que já se desentendeu com a modelo Viviane Araújo fora do IELTS Fora que eu tenho problema com ela Eu não vou fingir que não tenho por causa de Até porque eu não estou tomando remédio para a treinidade emocional Irritada com comentários dos colegas de confinamento A mudou a se manter irreductível Ao dizer que sofre preconceito entre os participantes do IELTS Que não vai mudar em nada a sua maneira de dizer Muito bem, muito obrigado pela audiência Jornal André Amorim Edição 1989 de hoje Segunda-feira, 4 de junho de 2012 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia com a vida abençoada A cobertura genital contigo, hein? Assim é a vontade Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.